Alô galera do showlivre.com, aqui é o grupo Sou Moleque e vamos fazer um acústico da música pra cair no samba, especialmente pra você que tá aí curtindo em casa, vamo que vamo. Sente o som desse cavaco aí ó, ó nós de novo aqui. No showlivre.com pra cair no samba, sou moleque, vem, vem. Só porque eu pego o cavaquinho, o violão, bandeira, o reco-reco, o tamborim pra fazer um samba, um samba. A galera agita, bate na palma da mão, se liga todo mundo tá no clima pra cair no samba, no samba. E a rapaziada tá tirando onda, esperando a hora que a menina vai dançar, meu samba. Traz uma gelada, põe aqui na mesa, quando ela passa todo mundo grita aqui, beleza. Showlivre.com, bate na palma e vamo lá, o samba vai até clarear, a gente não para de batucar. Bate na palma e vamo lá, quero ver todo mundo sambar, quando meu cavaquinho chorar. Mete a mão nesse cavaquinho aí, lá vizinho. Só porque eu pego o cavaquinho, o violão, bandeira, o reco-reco, o tamborim pra fazer um samba. Vamo que vamo, gente, showlivre.com. A galera agita e bate na palma da mão, se liga todo mundo tá no clima aí. Quem tiver no clima em casa, bate na palma da mão, entra no samba, sou moleque, meu querido. E a rapaziada tá tirando onda, esperando a hora que a menina vai dançar, meu samba. Traz uma gelada, põe aqui na mesa, quando ela passa, sou moleque, grita. Bate na palma da mão, vamo nós. Bate na palma e vamo lá, o samba vai até clarear, a gente não para de batucar. Bate na palma e vamo lá, quero ver todo mundo sambar, quando meu cavaquinho chorar. Bate na palma da mão. Vamo lá, o samba vai até clarear, a gente não para de batucar. Bate na palma e vamo lá, quero ver todo mundo sambar, quando meu cavaquinho chorar. Mãozinha pra cima, na palma da mão, lalaiá. Lá, 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 Vem!